Vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola, que tem informações pra gente sobre o preço dos materiais escolares em Três Lagoas. Isael Espíndola, começo de ano, é época da gente falar sobre o material escolar. Quem tem filho na escola, prepare o bolso, né? Pois é, Ana, você estava dizendo aí o pagamento dos impostos, né? E a situação ainda pesa no orçamento familiar para aquelas pessoas que têm família, filhos que já estão indo pra escola. Pois é, e diante desse cenário, o PROCON de Três Lagoas realizou uma pesquisa em sete livrarias aqui de Três Lagoas para ajudar esses pais aí a escolher o local para a compra dos materiais. Novamente, tem que andar, tem que pesquisar e não dá pra comprar aí em apenas uma livraria. Porque o valor da diferença de alguns produtos chega até 300%. Veja só, o exemplo disso é o caderno de capa dura espiral, 10 matérias, que em algumas livrarias podem ser encontrados por R$ 9,99. Já em outras papelarias pode ser encontrado a R$ 45,99. Olha só a diferença aí no valor do caderno de capa dura 10 matérias. A caixa de lápis de cor com 24 unidades vai de valor mínimo R$ 9,00, o valor mais baixo encontrado aqui em Três Lagoas, né? De R$ 9,00 e também pode custar até R$ 20,00 em outra papelaria. A resma do papel sulfite da marca, de uma marca Chamex, né? Da marca Chamex, ela pode ser encontrada por R$ 25,00, o menor preço e o maior preço de R$ 30,00. Então, a orientação aos pais que já começam já a pesquisar e também tem que andar muito para montar aí o material escolar do seu filho ou da sua filha, que irá retornar aí para as aulas do ano letivo de 2022. Recapitulando, os valores de alguns produtos podem chegar à diferença de 300%, ou seja, na hora da ponta do lápis ali, meu amigo, tem que pesquisar e andar muito para tentar fazer uma economia, porque em janeiro a gente sabe, tem IPTU, que inclusive já vai chegar ao carnê a partir do dia 23, tem o IPVA, que também já começa a vencer agora no dia 31 de janeiro deste mês. Então, tem que andar, tem que pesquisar para fazer uma economia. Ana, volto com você.